Olá, bom dia, salve, salve, graças a Deus, hoje é a sexta-feira, é, 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 Ah, salve, meus bebês, tá começando mais um Rolê ICL hoje comigo, César Calejón, porque o William De Luca foi de Olavo, opa, quer dizer, não, ele tá de férias só, ele não foi de Olavo, não, nosso queridíssimo De Luca tá de férias, então hoje o programa é comigo, vocês já sabem, gente, o programa é feito por vocês, o Rolê, mandem os memes, os virais, fizeram isso aí comigo, meu povo, hoje no N1, senta o dedo no like, manda, os memes, os vídeos de vocês, dali 10, 15 segundos no máximo, né, pra que a gente passe aqui, porque é importante pra gente a participação de vocês, tá bom? Vamos chamar nosso queridíssimo, inexorável, Guga Noblar, tá aí o Noblar, cola comigo, Noblar. Esqueceu? Esqueceu, foi de Olavo Vitinho, esqueci o Vitinho, mano, esqueci o Vitinho. Só perfeito Bolsonaro chorão hoje. Puta, você entrou de Jair Bolsonaro chorão, era melhor eu ter esquecido o meme, hein, Vitinho? Olá, meu bebê, desculpa aí, esqueci de te chamar, mano. Ô, Calejão, só uma pergunta, vai ter um programa chamado ICL Mágico hoje? É, você viu, né, que coisa linda que ficou ali, vai, Mister M, ó o Guga aí, ó. E aí, galera? Salve, Noblar, cola com nós. Grande Calejão, tranquilasso. Ih, rapaz, ó o descolado seu aí, cara. Esse pessoal tá procurando cada coisa. Prefiro nem falar desse momento, Calejão, nem pergunte. Nem pergunte. Boa. Aquele passado que é melhor a gente esquecer, isso aí foi um programa que eu tive que fazer uma vez. Enfim, não entrarei em detalhes, descobram. Passou na TV, mas tô tranquilão aqui hoje, né? Tô pensando em passar mais tarde, olha isso, olha essa imagem. Tô pensando em passar no setor de embaixadas hoje. É. Quem sabe eu encontro o Bolsonaro, né? Tentar descolar uma entrevista exclusiva ali com ele. Vou passar em frente à embaixada da Hungria. E vou dar uns gritos. Vou usar aí pra ver se o Bolsonaro aparece. Vamos pra isso, tio? Porque tá pegando fogo isso aí, hein, Noblá? Tá pegando fogo, bichinha. O que ainda vai te chamar? É isso, meu povo. Então, se você tava dormindo embaixo de uma pedra e você não sabe que o Bolsonaro foi pedir asilo ali na Embaixada da Hungria, dormiu ali dois dias entre 12 e 14, meteu o louco, disse que não pega nada, só porque eu tô aí sendo processado, ou pelo menos no limite de ser processado pela justiça, quer dizer que eu não posso pedir asilo político, pô, até parece que tem um artigo 312, né, Noblá, que discorre sobre prisão preventiva. Ele falou que não pega nada, basicamente ele falou, não pega nada, eu dormi lá duas noites e, pô, eu tenho uns amigos lá, né, Noblá. E aí, mano, vai dar ruim pra ele? E o que você acha que vem a seguir aí, Guga, você que acompanha os bastidores políticos aí de Brasília, cara? Cagão! Olha esse vídeo, galera, do Bolsonaro entrando na Embaixada da Hungria. Ele ficou, parece que cinco minutos, olha que patético, ele ficou cinco minutos na porta, com segurança, batendo palma e gritando pra abrirem pro cara. Ô, de casa! Parece que ele chegou do supetão, porque ele não foi recebido de imediato, ele teve que causar, ali fora, um tumultozinho pra chamar a atenção, cara. Foi esse o nível da patetice, cara. É ridícula essa cena, né, Calejão? A gente vê um presidente que tá na iminência de levar uma prisão preventiva, tinha tido o passaporte confiscado, se refugiando, obviamente, entrando numa embaixada de um país aliado. Inclusive se reuniu, né, com o Victor Orban, dias atrás, meses atrás, há poucos meses, durante a posse do Milley na Argentina. E aí agora ele corre pra embaixada do país que tem esse aí como primeiro-ministro, o Orban. Então é claro que isso indica que ele tava pedindo ali asilo, refúgio, ele até tem o direito de pedir asilo e refúgio, mas a justiça também tem o direito de interpretar isso como uma tentativa de fuga da justiça e mandar ele pro Chilindró preventivamente, ou pelo menos uma tornozeleira eletrônica. Não aposto ainda nisso, mas é muito possível sim. O Xandão, o Alexandre de Moraes, deu dois dias para o Bolsonaro se explicar, agora resta mais um dia, amanhã ele terá que se explicar, dependendo do que ele disser. É cana, pra ele é claro que é muito delicado prender uma pessoa que tem ainda a popularidade e um bando de fanáticos golpistas por trás como o Bolsonaro, inclusive militares. Então é óbvio que não é simples, mas é impossível. Vamos falar um pouco disso, Noblá, que você é um cara experiente, você acompanha esses Paranauê aí há muito tempo, então tem essa discussão, né cara? A gente vem fazendo essa análise de que existe uma dimensão política, que a dimensão jurídica tá totalmente atendida, tem muita prova contra ele, mas tem essa questão política que, de fato, não é fácil prender um cara que tem a força política que o Bolsonaro tem, seria ingenuidade da nossa parte negar isso aí. Mas o que você acha, cara? Porque o bolsonarismo não parece que vai se tornar mais fraco nos próximos meses e periga o Trump ganhar lá fora também, né velho? Se o Trump vence essa eleição, francamente vai pesar e tem o risco dele passar ileso desse processo aí, né Noblá? Como é que você avalia isso aí, velho? Olha, a pressão é essa, se Bolsonaro for preso, será que ele vai virar mártir? Será que isso vai ser positivo pro movimento bolsonarista? Será que eles vão conseguir criar essa narrativa de Bolsonaro o perseguido como tem se criado lá nos Estados Unidos? Isso tem impulsionado sim a popularidade do Trump lá. Aí fica esse mesmo papo, como se fosse uma chantagem. Olha, vai acontecer o mesmo no Brasil, se colocarem o Bolsonaro atrás das grades ou se continuarem pesando em cima dele. Aí fica essa chantagemzinha. Tem bolsonarista que acredita que o melhor pro movimento da extrema direita é a prisão do Bolsonaro. Tem bolsonarista que quer que ele vire mártir mesmo e que acha que isso vai ser bom. É tudo um tiro no escuro. Eu não acho que o Bolsonaro tem o poder de persuadir, enfim, que o Trump tem lá nos Estados Unidos, apesar dele ainda ser muito grande aqui. Meu Deus! Olha aquela foto horrorosa. Meu Deus, que treta! Mas o que tá pesando nesse momento, cara, Júlio, é isso. O Bolsonaro, se ele for preso, o Xandão com certeza tá pesando isso. Se ele for preso, eu tô fazendo o jogo dele, será que é isso que ele quer? Aí muita gente pergunta como é que vazou essa história, quem vazou, por que vazou, se há interesse de bolsonaristas, inclusive, nesse vazamento. Então fica um pouco no ar essa chantagem de ser que é o... Gente do Bolsonaro que quer também provocar isso, será que é bom pro movimento bolsonarista? Se a gente... O que o Xandão tem que fazer é seguir o rigor da lei. Ele já prendeu o Daniel Silveira, aquele que ameaçou o STF, exatamente quando o Silveira ensaiou pedir asilo e fugir da punição da justiça. Então há argumento, obviamente, que há. E se ele for seguir o rito da justiça e o argumento jurídico e não for se levar por pressão e por chantagem sobre a consequência que isso pode trazer, é Bolsonaro na cadeia. Mas tem sim essa discussão. Será que são os próprios bolsonaristas, uma parte deles, que estão sabotando mais ou menos o Bolsonaro ou provocando isso? Provocando essa situação pra criar, enfim, um clima de perseguição? A Laurinha Couto tá falando aqui pra gente chamar... Fala, Vitinho. Esse vídeo aí do Bolsonaro com o Trump parece um date meu. É eu falando, todo empolgado e a menina meio dispersa. Desanimada, né? Tipo, nossa, que eu tenho que aguentar esse cara, velho. É, e outra, tem uma aí que vocês botaram que é mancada, prender o cara grávido também, né? Acho que não pode, não tem como, né, Guga? Vai prender... Aí, ó, isso aí... Ele tá de 25 meses, né, agora, de... É, talvez seja um pouquinho mais duro. Olha, que coisa maravilhosa, meu Deus! É um atleta. É um atleta, é o físico porte de atleta, aquele tanto... É um capitão. Cagando, cagando. Vamos dar uma olhada nos memes, Laurinha, é isso aí? Bora. Roda aí, Roda aí, Vitinho, pra nós os memes. É... Mano é década, né? Vamos fazer a gang aí. Cara, que morre é essa? Como fala nisso aí, né? O Adnão... Roda de novo. O Adnão é um gênio, cara. Não sei se dá pra rodar de novo isso aí. É... Mano é década, né? Mano é década, né? Vamos fazer a gang aí. E eu falei... Como fala nisso aí, em um gareco? Pô, Adnão, você é um gênio, meu irmão. Parabéns. É muito bom, cara. Essa do Romulo Dias vinha entregar essa roupa de cama para o Jair. Quem seria essa aí, Nobla? A fuga das galinhas. Muito bom esses memes. Pra André Graziano. Nosso querido Rodrigo Viano. Olha a situação, né? Eu acho que você até comentou mais ou menos isso em um tweet seu também. É a diferença, né? De fato. De alguém que cumpre o rito da justiça, mesmo quando se diz perseguido, que foi o Lula, e que agora a justiça confirma que ele foi, que era um juiz suspeito. Ele vai lá e admite e aceita uma prisão que ele dizia injusta e que agora a justiça diz injusta. Ele foi lá e ficou preso mais de 500 dias. Esse Bolsonaro, que é o embruxável, antes de ter, de fato, um pedido de prisão, enfim, a decretação de sua prisão, o cara já corre para a embaixada e já se entrega. Porque é óbvio que no momento que você encara a justiça, se diz injustiçado e aceita a prisão, você mantém a narrativa de que você se considera um inocente. Na hora que você está sendo acusado e já corre para a embaixada para pedir asilo, é porque você está confirmando que você tem muito a temer, que você não tem como se defender. Você está se entregando. Foi o que o Bolsonaro fez. Politicamente, é terrível ele pedir asilo político. Politicamente, ele deveria ter agido se ele tivesse confiança em si, como o Lula agiu, encarado tudo, mesmo ficando quase dois anos na cadeia. Já Bolsonaro acaba de confirmar o que todo mundo já sabe, que além de ser broxável, nunca foi imbroxável, ele não tem como se defender das acusações. Francamente. Falar bem, até papagaio aprende, né, Noblar. Na hora que azeda o pé do frango, é que de fato, vamos ver como é que você acha. Tem uma capa aí, não tem, Produça? Se é a hora que passar os memes aí da Veja? Essa aí, Vitinho. O Vitinho é um ninja. É um ninja. É um ninja. É o vento. Ele quase me deu um soco aqui, agora que você falou. Parabéns, Vitinho. Parabéns, Mr. Wind. É o vento, o vento é um ninja das picapes. Aí, aí, Noblar, essa capa aí, cara. O plano secreto de Lula para evitar a prisão, pedir asilo à Itália e deixar o Brasil a Veja. O próprio Bolsonaro aparece, tem um vídeo dele que rodou nas redes aí, né, Guga? Ele metendo essa de que tipo, não, ele vai fugir, que não sei o que e tal. Mano, o cara transformou a fanfic dele em plano, tá ligado? Ele tinha uma fanfic dele mesmo, que ele transformou em plano, Guga. Agora, é isso aí, né, mano? Foi isso. Fizeram de tudo um pouco, o Lula deu a volta por cima, provou a inocência e, mano, você elegeu o presidente de novo. Fala, Vitinho. Você viu que vazou ele, né? Vazou o Lula lá na embaixada. Foi, né, mas o Manoes? É, fazer na embaixada, né? Genial. Muito boa essa aí do Romulo Dias e o Romulo. Boa piada. Muito boa essa piada aí, maravilhosa. O cagão. É, o cagão. Posso dormir aqui? Tô com medo da PF. É, cara. Uma madeira de piroca? A pau... Exatamente. Mas foi isso, foi exatamente isso. A capa da Veja, que foi uma factóide, ela agora sim se transformou em realidade. Só tem que mudar o rosto que tá ali estampado pelo do Bolsonaro. Esse sim, pelo jeito, inventou um plano, talvez não secreto, um plano desesperado mesmo. Ele tem que levar o segurança pra bater as palmas ali na porta da embaixada e entrar desesperado, porque na loucura dele, né, e aí é do entorno dele que dizem isso, ele acreditava de fato que ia ser preso ali naquele momento que tomaram o passaporte. Então, ele entrou na loucura, ele não ia ser, mas ele entrou nessa loucura, nessa nóia e correu pra embaixada. Fala, Vitinho. A Laura perguntou como é que o New York Times tinha as imagens, ela quer saber. Essa é uma boa, hein, Noblá. O Noblá fez uma ponderação aqui, que talvez... O que você acha, Noblá, você tem alguma informação, você tá especulando, o que você acha disso aí? Por hora, ninguém sabe como que vazou a imagem da embaixada pro repórter do New York Times, que é um repórter muito competente. Pô, irmão, se falou da CIA, né, se falou um pouco da CIA, se falou um pouco... Tem todo papo. Até do Exército falou. O próprio Exército querendo sabotar, porque dizem que é o Exército, obviamente, que tem esse trabalho de espionar, de ficar de olho, inclusive em repórteres estrangeiros, a gente sabe que tem mesmo. É uma inteligência do Exército que atua, sim, de certa maneira, investigando, espionando as pessoas. Isso acontece. A realidade é essa aqui. E é o Exército que faz isso. Então, quem observa as embaixadas, quem espiona, entre aspas, as embaixadas, seria o Exército. Dizem também que tem agente americano que tem a conivência aqui da Polícia Federal e do Exército também pra fazer isso. Os próprios americanos também espionam, de certa maneira. Aí tem um papo. Será que não foi a Embaixada Americana que conseguiu? Será que não foi o Exército que conseguiu? Todo tipo de caô rolando, mas a gente não tem certeza de nada. Lindão, lindão o meu bebê aí, hein, Vitinho? Ô, Caledes, o Evandro falou que você é um intelectual no rolê. Ó, que chique, hein, Evandro? Valeu. A Laurinha tava falando aqui, o Cocho, que a defesa dele se pronunciou com relação a isso aí? É isso? Não sei se a gente... A defesa do Bolsonaro falou a coisa mais patética que eu já ouvi na vida, que foi a que Bolsonaro teria ido pra Embaixada pra se preparar pra fazer o que o Bolsonaro. pra fazer uma imersão, pra estudar os cenários políticos de Brasil em um dia. Que ele ficou dois dias ali, portanto, aprendendo... Imersão cultural. Imersão cultural, política... Ah, mano... O presidente mais vagabundo da história. O cara trabalhava menos que um estagiário. Quatro horas por dia, é? Exato, mano. No melhor momento dele, Caledes. Quando ele tava na pegada. Ele tava ralando. E detalhe, quatro horas porque eles somam o tempo que o Bolsonaro ficou em avião e vários voos foram internacionais. Essas 12 ou 13 horas de voo internacional são somadas ao horário de trabalho. Se você não somar aos voos, aí, meu amigo, são duas horas. Aí cai pra nada. Ou seja, o sujeito não trabalha. Esse sujeito, que a gente sabe que não trabalha, que é o presidente mais preguiçoso e incompetente que já teve na República do Brasil, tá querendo convencer agora que foi a embaixada pra trabalhar, basicamente, pra ficar dois dias trabalhando freneticamente durante o carnaval, gente. Qual a chance? Cara, não é muito louco. É isso que eu penso, sabe, Guga e Vitinho. Não é muito louco, mano, que esse cara, não tem alguém que corre e fale, mas você vai meter essa mesmo? Não é melhor você só ficar quieto? Fica quieto. Finge um desmaio. Vai de Flávio, Bolsonaro. Sei lá. Mas não fala, não mete essa, mano. Não mete o que você tava lá na mão. Não dá, não dá. Mas ele vai ter que ter uma desculpa pra usar juridicamente e ele não tem, então vai ter que ser esse. Ou ele admite e aí é preso, fui lá realmente porque ele pediu asilo, ou ele vai ter que inventar um caô e ele já inventou, ele não vai voltar atrás. É isso que ele dirá amanhã ao Xandão. Ou apresentará, não sei se ele vai estar frente a frente, mas vai ser esse o argumento. Não fui lá pra fazer uma versão de trabalho de dois dias durante o carnaval. eu, Jair Bolsonaro. É sensacional. E como a gente tem... Ih, rapaz! Opa, opa, vazou sem querer. Mas nem tanto, né? Ó, a gente tem um bolão aqui pro próximo quadro, mas antes disso eu quero deixar registrado aqui, Vitinho, o que que vai acontecer na sexta-feira? Prisão preventiva, tornozeleira ou nada, na tua opinião? Vitinho, deixa registrado no ar aí pra gente confrontar depois. Eu acho que nada, tá? Nada. Bem... Muito bem. Bem otimista, eu acho que nada. Noblá, o que que você acha que acontece, velho? Porra, nada é esculhambação completa. Nada é esculhambação. Tem uma tornozeleira. É, eu vou de tornozeleira também. Mas é o Xandex, pô. É. Xandex. Xandex não arrega tanto, não. É. Tem que ter alguma coisa, pô. Tem que ter alguma coisa pra garantir agora por onde ele tá pra saber o que que ele tá fazendo. Mete uma tornozeleira. Concordo. Então, eu e Noblá, a gente escolhe tornozeleira e Vitinho apostando que não vai acontecer nada. Um dos mais primitivos. Xandex. Segunda-feira. Xandex. Xandex. É muito bom. Cara, esse aí é o Bob. É o Bob Jefferson, não é isso aí? Xandex. É o Xandex. É muito boa essa parada. Mano, vamos rodar aqui de quadro aleatório então, meu povo? Uga, na pegada do bolão aí, do que que vai acontecer e tal, a gente tem a galera da internet que tá fazendo as apostas, mano. Quem vai preso primeiro, né? A gente tá especulando aí sobre quem que vai cair a casa de quem primeiro. O Jairzão, seria? O Jairzão, o pai? Aí, aí o nosso bolão patriótico. Quem será o primeiro enjaulado? O 00, chefe da organização da parada toda. O 01, que é o vulgo rachadinha. 02, Carluxo. 03, Little Banana. Ou 04, o ra... 04, é transão. 04, é transão. Ou 04, transão, o misojólido. O que que você acha, Noblá? Quem que vai de arrasta pra cima antes, hein, cara? Olha, é cada semana, é engraçado, que toda semana muda, né, o favorito nessa casa de aposta aí sobre o primeiro preso da família Bolsonaro. Aí tem um momento que todo mundo fala, vai ser o Carluxo primeiro. Aí, de repente, não, vai ser o Jair Renan. Jair Renan, que não tem foro. O Carluxo também não tem foro, é vereador. Vai ser Jair Renan. Aí agora, por conta da história da embaixada, Jair Bolsonaro toma a dianteira aí nessa história. Assume a dianteira. Não dá, assume a dianteira. Cada semana é um, cara. É muito rolo pra essa família. Daqui a pouco é a Michelle, aí eu não duvido nada. Então, é muito difícil fazer essa aposta, né? Neste momento, a maior parte dos brasileiros aposta que vai ser Jair Bolsonaro. Muita gente acha que o Xandão vai prendê-lo depois de amanhã. Eu acho que é complicado. Mas o Jair Renan tem uns rolinhos aí que estão meio curados. Guga vai de 0-4, então. Eu vou de 0-4. Vitinho, você, velho. Escolhe um aí. Eu vou de 0-4. 0-4. Transão. Mesmo querendo que o 0-3 rode, que eu não gosto do Eduardo. Pergunta pro Vento e pra Laurinha também. Que eu acho que... Ah, mano, acho que o 0-2. 0-2, o Vento acha o 0-2. Laurinha, Cocho. Eu também acho que vai ser o Carluxo. Carluxo. Mas é o Talejão. Pergunta que não quer calar. Quem é o mais bonito? Vitinho ou Guilherme Bess? É o 0-4 que é transão. É, eu vou... A Laurinha tá aqui pra nós chamar o chat. Eu sempre esqueço de fazer essa parada. O Rafa tá dizendo... Galera tá chateada contigo aqui. É, não posso dar esse mole. O Rafa tá dizendo o 0-0. Marcel Arruda, 0-0. Gabriela Peruso. Ah, pode ser o 0-4. E ele se vingar do pai e jogar merda no ventilador. O Gui Zezão. Tornozeleira não é nada. É assinar atestado de covarde. Pedro Piracanjuba, 0-2. O cabeça de botijão. Olha, dá pra... O 0-2, cabeça de botijão. Também rima essa parada. Margarete Rodrigues, 0-4. Ana Carolina Gouveia, rachando o bico aqui. Beta Maia, dizendo que o Guilherme Bessa é o mais bonito. Ó. Qual que é o nome dela pra gente excluir do chat? Beta Maia 1. Falando que o Gui Bessa é o mais bonito. Bem bonito. É a galera apostando aqui, Vitinho e Guga. Chamando o 0-0. Parece que o... O Mora aí... É o cabeça de barro aí, ó. Tá? A galera do chat aqui tá animada. Continue mandando as mensagens aí, que daqui a pouco eu volto aqui, tá, meu povo? Mas parece que o chat tá acreditando que é o... O 0-0 que vai aí de arrasta pra cima antes, Guga. O cara ficou em primeiro aí agora nas casas de aposta. Não tem como. Você meteu na embaixada. É muito rolo que o Bolsonaro tá metido também, né? Golpe de Estado, cartão de vacina, roubo de joias, tudo junto e misturado. E tudo muito bem apurado, com provas, indícios. Só falta, enfim, apresentar denúncia, ser julgado. Isso vai acontecer. E a preventiva, claro, depois da embaixada, se tornou algo que tá aí no radar. Então tá todo mundo apostando no Bolsonaro. É isso. Guga, eu soube que você é treteiro, que tem rolê na rua. Vamos dar uma olhada? Que delícia. Vamos ver. Cadê a vinheta, meus bebê? Ei, que agora sou eu. Volta não. Então, tem aí... A gente sabe que o Bozo tá enroscado e o Guga deu um rolê lá no Congresso, provocando geral com aquela habilidade que só Guga Noblar sabe fazer. Vamos dar uma olhada nisso aí, Produça? É isso? Olha a polícia na área! Todo mundo aqui no Congresso tá esperando a hora de ver Jair Bolsonaro dentro de um camburão, mas não vai ser hoje não. Agora a gente vai repercutir com os políticos daqui. Será que dá pra confiar em depoimento, em confissão de milico? Vamos lá. O Bolsonaro, segundo o que caguetou os comandantes e segundo as investigações da PF, Bolsonaro queria porque queria estado de sítio aí no Brasil. Mas você sabe se a Narizinho concordou com isso? O que? Deputado, o assunto hoje é o golpe. Os comandantes da Aeronáutica e do Exército falaram um golpe, que o Bolsonaro tramou um golpe, mas pelo jeito esse golpe aí foi mais fraco do que o soco do Bambam no Popó, né? Esse golpe miou, né? Eu não ouvi as declarações, eu não... Não leu o jornal? Não. Não ouvi o Jornal Nacional? Não ouvi o ICL? Como é que é estranho chama aqui agora? Aí, eu ouvi série notícias, a gente tá na frente da Jovem Pan, gente, tá ganhando todo mundo. O senhor não acha que o comandante do Exército, o Freire Gomes e o da Aeronáutica, o Batista Júnior, não convenceram aí muita gente de que teve golpe? Não, eu, por exemplo, nem me assou a convencer. Nem um pouquinho, não tem fundamento, não tem prova nenhuma. Eu quero prova, tem que ter prova cabal. Serve vídeo. Vai chegar um tempo que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Fraga, tá todo mundo aqui defendendo o Bolsonaro. Agora eu acho que finalmente vai ter alguém o quê? Pra defender ainda mais, que é o Fraga. E aí, pô, o pessoal agora tá meio preocupado, porque o Freire Gomes cagotou o golpe. Dá pra confiar em militar ou não dá? Dá, dá pra confiar em militar que fala a verdade. Aqui é militar, aqui é militar. Dá pra confiar em militar. Aqueles que falam a verdade. Os que não falam a verdade têm que provar. Mas o Freire Gomes, ele é o melancia, é isso? Ele é aquele que não fala a verdade? Eu acho que ele não falou o que estão dizendo que falou. Mas se falou, melanciou. Melanciou. Estão dizendo também, ó. Chamam o Freire Gomes e o Batista Júnior de melancia. Que seria verde por fora da direita e vermelho por dentro da esquerda. Mas o verdadeiro deputado melancia, pelo jeito, tá aqui do lado, hein, Freire? Tá aqui, Fraguinha. Fraguinha. Aqui, ó, quem permitiu o golpe. Ó quem permitiu o golpe. Caraca, você meteu essa no cara, mano. Eu vou parar de falar, né? Essa bandeirinha dos Estados Unidos aqui, deputado. Exatamente. O senhor de qual estado? Estados Unidos? O senhor do Pará. Caguetaram o Bolsonaro. Dá pra confiar nos milicos? Dessa vez que estão apontando o Bolsonaro como executor do golpe. É Mauro Cid, é o Batista Júnior, é o Freire Gomes. Todo mundo apontando o Bolsonaro aí. Ainda bem, né? Porque alguém teve juízo, né? Esse entende de golpe. Porque ele deu um golpe no Bolsonaro. Ele pei, vem, Bolsonaro, foi pra cima dele e pei. Basteira. Não foi por falta de aviso, né? A gente lá atrás já disse que era uma tragédia anunciada. E agora tá aí, né? Vindo à tona, à luz do dia, pra que o povo brasileiro conheça a realidade. Está escancarado a tentativa de golpe no Brasil. Inclusive, a CPMI mostrou isso. Então, o povo brasileiro ser preso é um fato. Não é se vai ser preso, é quando vai ser preso. Quando ele for preso, como é que você vai comemorar? Tem que pensar, né? É um momento tão esperado por quem defende a democracia, pelos verdadeiros cidadãos de bens do nosso país. Porque cidadão de bem é quem não depedra prédio público, é quem não falsifica cartão de vacina, é quem não tenta dar golpe de Estado. Isso é cidadão de bem de verdade. Vamos acender uma vela pra comemorar? Vamos acender uma velhinha? Entendeu, né? Você entendeu a velhinha que eu tô falando, né? Ó, eu sei que ninguém tá dormindo, né? A gente não dorme de medo de ser preso. E a gente não dorme de medo de perder esse momento. É lógico. Tamo junto, Janones? É nóis. Tamo junto. Grande Janones. Eu e ele. Vamos festejar. Vamos festejar com aquela velhinha. Muito bom, hein, Noblá? E aí, cara? Vai... Conta aí um pouquinho pra gente essa parada aí. Quando que foi isso aí? Esse aí foi semana passada. Foi semana passada. E olha que tava vazio o congresso. Mas a gente conseguiu pegar essa galera semana passada, né? Foi, foi semana passada. E aí, enfim, tinha acabado de acontecer o vazamento da delação do Freire Gomes, né? Tava repercutindo de acabar de rolar. E aí a gente foi pra cima. Vamos conferir. Os caras não falam que militar é alguém que merece, que goza de confiança. Geralmente político fala que a gente deve confiar em militar. Então, vamos confiar no Freire Gomes, no que ele delatou. Vamos confiar no Batista Júnior da aeronáutica, no que ele delatou. E ambos disseram que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. É essa a manchete. Foi isso que eles delataram. Que foi apresentada a minuta de golpe. Que ele planejava, sim, convencer os militares a dar golpe. E que o Freire Gomes foi obrigado até a ameaçar o Bolsonaro, segundo o Carlos Batista Júnior, da aeronáutica, ameaçar até o Bolsonaro. Que se insistisse no golpe, ele teria que tomar uma medida. Teria, portanto, que denunciar ou prendê-lo. Foi essa a história. E vocês viram aí. O que eu consegui tirar dessa turma foi divertido. E a galera aceita bem, né, Noblá? Mesmo sendo a extrema-direita ali. Não sei se é porque você já tá muito consolidado ali. Os caras te recebem e tal, mas não é tão fácil de fazer isso, né, velho? Quanto parece no vídeo, assim. Você precisa ter uma sagacidade. Você precisa ter... Primeiro que fazer o humor já não é... Essa aí foi a melhor, mano. Chamou na melanca do cara. Falar uma melancia aqui do cara. E ele levou na esportiva, né? Foi legal até. Foi bem de boa. É como eu fiquei... Bom, é como eu já tô há muitos anos aí na política. Essa galera me conhece. Claro que tem gente que não gosta de mim. E é engraçado que tem gente que briga comigo na internet. Me lincha na internet. E aí quando eu me vejo no congresso, abre o braço, tá ligado? E vem falar. É muito louco. É muito interessante isso. Que no ao vivo, né, eles mudam muito, assim, a postura. Na internet... É mais fácil, né, Noblá? É mais fácil xingar na internet, através do teclado e tal. E você é um cara extremamente habilidoso, você não cai na pilha. Você não se irrita, você gosta de dar porra. Eu lembro aquele episódio que o... Como é que ele chama aquele mano que tirou o celular da tua mão? O Silveiro. Não, o Mário Frias. O Frias. O Frias. Cara, a tua reação... Pra quem não viu, pesquise isso aí. Tá na internet. O Mário Frias pega o celular da mão do Noblá. Cara, ali você tinha tudo pra cometer um erro. Pra ser agressivo, verbalmente, inclusive. E o Noblá olha pra ele e fala... O erro depende do ponto de vista, né? É, mas seria um erro, Vitinho. Reagir de qualquer maneira que não fosse a que ele reagiu, seria um erro, irmão. Porque ia dar margem pra toda sorte de coisas, mano. E o Noblá fala, você vai roubar meu celular, velho? Aí ele olha com uma cara de tipo... E deixa o celular em cima da mesa, né, Guga? Pô, foi maravilhoso aquilo ali, cara. É, não, foi... Então é isso, a situação é óbvia que eles tentam levar a gente ao extremo. E eles vão pro extremo deles e a gente não pode, obviamente, cair na pilha. Essa cena aí. Foi nesse momento que ele arranca o celular, ó. E antes de arrancar, ele começa a me chamar de anão. Ele aponta pra mim e fala, eu sabia que você é um anão. Eu tenho um em 70, né? Eu sou um anão, de fato. Mas ele falou, ele só descobriu quando me encontrou. E aí ele ficou falando, sabia que você era um anão. Aí eu digo pra ele, ô, deputado, se é pra me ofender, me avisa antes, pra pelo menos eu poder gravar. Que é exatamente não cair numa pilha. Aí eu tiro e começo a gravar. Aí ele me chama de anão de novo e arranca meu celular. Boa. E a tua reação foi muito boa. Aí eu falo, ô, deputado, vai roubar meu celular. Aí ele fica sem graça. É sem graça total. Gente, vamos macetar, Noblá? Vamos. Noblá, tem a questão do Assange aí, o Tribunal Superior de Justiça de Londres, cara. Acatou parcialmente hoje esse recurso do Julian Assange, que é o fundador do Wikileaks, um cara que vem sofrendo horrores. Está há mais de uma década no primeiro preso na Embaixada do Equador em Londres. Agora está em Belmarte. Eu conversei pessoalmente, Guga, com o pai do Assange aqui em São Paulo. Me disse que, cara, o estado de saúde mental do Assange é absolutamente tenebroso. E agora ele teve esse recurso aí aceito, o pedido de extradição dele feito pelo governo dos Estados Unidos, para que essa decisão seja adiada. Ele pode pegar pena de até 175 anos de prisão, caso seja extraditado para os Estados Unidos, porque ele é acusado de vazar 700 mil documentos confidenciais desde 2010. Lembrando que, em tese, veja como é curioso isso, gente, o Assange deveria estar protegido pela primeira emenda, o que diz a primeira emenda estadunidense, que é liberdade absoluta de expressão, porque ele não invadiu nenhum sistema oficial. Quem obteve esses dados foi a Chelsea Manning, que entregou os documentos para o Assange. Tudo o que ele fez foi publicar, e por publicar esses documentos ele teve a vida arruinada. Ele não conhece nem os próprios filhos direito, Noblar. Fala aí, cara, o que você acha desse caso? Uma tortura, isso. Cara, qualquer um que tem o papel de comunicar, de ser jornalista, de informar que recebe uma penca de documentos, independente de ser secreto, não interessa. A gente é jornalista. Nosso papel, quando você tem um documento que é de interesse público e que você acha que aquilo é relevante para a sociedade, o seu papel, obviamente, é de tornar aquilo público, é de publicar aquilo. Portanto, foi o que ele fez. Ele agiu como um jornalista, age. Ele publicou informações que são de interesse de toda a sociedade, de governos, inclusive. Aquela história, inclusive, da Dilma e do Brasil ser espionado pelos americanos por interesse comercial, vazou no meio desse bolo. E é óbvio que qualquer um que lide com informação, que seja jornalista, que seja comunicador, se coloca no lugar desse cara, se coloca na pele dele e sente a injustiça que ele está sentindo. É claro que a gente não está preso como ele, não está sofrendo como ele, mas a gente se coloca assim naquela posição de imaginar que essa injustiça poderia estar sendo contra qualquer um da gente e isso está errado e mandá-lo para os Estados Unidos é condená-lo à morte. Essa é a verdade. Não a cadeira elétrica ali, mas a morte pelo tempo que ele ficará preso e pela situação que ele está. O que é o que está sendo feito, cara, em alguma medida, fazendo meu jabá aqui, Vitinho? Socorro! Eu editei um livro, o Guga, que chama O Processo, que é do Nils Melzer. O Nils Melzer é um relator especial das Nações Unidas para torturas e detenções arbitrárias. Eu editei esse livro, o livro foi lançado pela Cotter ano passado, eu escrevi o prefácio desse livro e o Leandro Demori, aqui do ICL, escreveu o pós-fácil. Eu não vou ter tempo aqui para esmiuçar tudo para vocês, mas assim, o que fizeram, leiam esse livro, O Processo, do Nils Melzer. É estarrecedor, Guga, é de chorar, meu irmão. O que os caras fizeram com ele em termos de assassinar a imagem do cara, tentando imputar a pecha de estuprador, em termos de manter o cara com todo tipo de tortura, de isolamento, de solitária. É de chorar, meu irmão, a história desse cara, do Julian Assange. Então essa é uma vitória parcial, considerando que a justiça britânica está pelo menos adiando a extradição dele para os Estados Unidos, porque como o Guga falou, se ele cai nos Estados Unidos, ele vai ser enviado para uma prisão supermax, gente. Essa prisão supermax, você fica 23 horas por dia numa sala, numa cela, perdão, de 7 metros quadrados, você não vê a luz do dia e você não tem nenhum tipo de contato ou interação humana, no Blá. No livro que eu editei, tem um especialista que diz o seguinte, é uma prisão desenhada para te matar psicologicamente. É uma prisão desenhada para que o teu psiquismo seja aniquilado da forma mais dolorosa, da forma mais nefasta que você pode imaginar. É isso que está em jogo. Se o Assange for extraditado para os Estados Unidos, muito provavelmente esse será o futuro dele. Para além de tudo que já fizeram com esse cara, Guga. É uma covardia inacreditável. Ainda teve essa história de imputarem a ele um estupro que depois caiu, que depois virou uma factoide. Tentaram, portanto, enlamear a imagem dele de todas as formas, linchar e acabar com a credibilidade dele. Não conseguiram, essa é a verdade. Tem muita gente que hoje entende e coloca ele realmente como quase que um herói, alguém que realmente desafiou os mais poderosos em nome da informação. E é triste a gente imaginar que ele pode ser colocado numa situação onde ele vai ser torturado. Isso é tortura. Você ficar numa cela 23 horas ali no quartinho, isso é tortura. Isso aí é o livro. Isso é uma solitária, praticamente. Vamos falar do Vini Júnior, cara, que também teve uma... Vou pedir para a produça conectar meu computador aqui na fonte de energia, que vai desligar e eu vou ficar sem o roteiro, vocês não vão gostar do que vai acontecer em seguida. Então, se alguém puder aqui entrar, me dá um beijo aqui de bom dia para conectar meu computador enquanto a gente fala do Vini Júnior, Guga. Cara, que fala... Me dá um beijo na boca, né? Exatamente. Vem aqui me dar um beijo na boca, alguém. Conecta o meu computador aqui na fonte de energia, que vai acabar. Eu vou ficar sem o roteiro, meus bebês. Mas que fala dolorosa, né, Noblá? Não sei se a produção quer passar a fala dele, produção, ou não, Laurinha. A gente vai só comentar. O que você achou, Noblá? O que me deu um nó na garganta e ódio, ao mesmo tempo, das pessoas que o atacam... Entrou, entrou. Mas acho que não tem áudio, né? Tem áudio, Laurinha? Se quiser, pode passar. Vamos passar, vamos dar uma olhada. E eu só quero que isso mude... Para que, quando eu venho aqui na coletiva, não precise falar tantas vezes sobre isso. Eu quero seguir por eles, quero seguir por todas as pessoas que... Que sabem o que realmente eu passo, eu passei. E que é muito difícil. Todos os dias. E tem o trecho no qual ele fala, pô, eu só quero jogar futebol, cara. Isso é muito doloroso, né, Noblá? Um garoto extremamente talentoso, cheio de vida e que se vê reiteradamente confrontado com ataques racistas e baixos e sujos, né, meu irmão? E aí você vê que ele tá ali falando e ele tá fazendo força pra se articular sem chorar, né, cara? E aí tem uma hora que... E se torna muito doloroso e ele chora. Ninguém aguenta isso, né, Noblá? E isso é algo assim que, cara, é pra acabar com qualquer um, né, meu irmão? Pois é, e aí ele foi pra um país racista, que é a Espanha, com uma imprensa racista que, a princípio, tratava as reclamações dele, as denúncias que ele fazia como se fosse um mimimi, passavam pano pros racistas de lá, atacavam o Vini Júnior. Depois isso mudou, a maré mudou e ficou a favor dele. Agora a imprensa lá parou de ser crítica sobre essas denúncias que ele faz. Mas no início até a mídia, boa parte da mídia de lá, era contra. Então o Brasil é um país racista, a Espanha é um país racista, o mundo é racista, a gente sabe. Não é só no futebol, em qualquer profissão, um negro que se destaca, ele sofre sim, ele passa por constrangimento, ele é mal encarado por muita gente, ele sofre preconceito sim. E o Vini Júnior, uma pessoa tão bem sucedida num esporte de massa como o futebol, tá sofrendo isso de uma maneira ainda mais veemente, né? É muita pressão sobre esse garoto e a gente tá vendo que não é um garoto que é um homem, que é alguém que sabe encarar essa pressão. Tá chorando, tá aí mostrando. É que sente, que sofre, mas ele encara isso com uma força, né? Com uma dignidade. É um sujeito incrível que faz com que a gente de novo venha a admirar e a respeitar os jogadores de futebol, que nos últimos anos a maioria daqueles que ganharam os holofotes, as manchetes, eles ganharam muito por situações que entristecem, que causam vergonha. E o Vini não, o Vini é um grande exemplo. É alguém que de fato tem uma postura que vai além de apenas se representar como um jogador de futebol. É alguém que agora tá virando uma voz na luta contra o racismo e uma voz muito potente. E parabéns ao Vini Júnior, é um exemplo pra todos nós, hein? É isso aí, força, força, Vini. Fala, Viti, ó, nós vamos de freestyle aqui que acabou a bateria do meu computador aqui, nós vamos num modo todo louco agora, viu? Não, o que eu ia falar é que a justiça da Espanha tá devendo bem pra gente, tá não? Zero impunidade pros racis, em compensação, soltou o Dani Alves ontem, então... Ainda tem isso? Tá foda. É, muito doloroso tudo isso de fato, Gui. Vamos pro melhor que você não viu? É, isso aí, esse é o quadrinho que vocês tanto gostam, né, Noblá? O que nós vamos chamar no melhor que você não viu da internet? Tem uma tatuagem... Ih, rapaz! A gente vê que é esse. Que doideira, cara. Não sei, parece com quem, hein? Parece com o João Campos, é isso aí, Guga? O que você acha? Será? Eu acho que é. João, no modo lacrador da internet, que ele agora tá com o cabelo, né, aquele cabelo branco, aquele cabelo gelo. Ó o João, aí, ó. Aí ele ainda tava com o cabelo original, mas o cabelo dele agora tá igual o da tatuagem ali, né? Ele é muito esperto, ele tá com uma equipe gigantesca de marketing voltado pra rede social, e eles estão dando esses conselhos pro João e que tá funcionando, viu? Ele tá lacrando, até. Meu Deus! Muita gente que ele conhecia agora sabe quem é ele. Você imagina você chegar em casa com uma tatuagem dessa, sua mãe olhar e falar, mas meu filho, por que você fez isso, cara? Pô, tá revoltado, você não tava bem. Hein, Vitinho, você tem tatuagem, Vitinho? Eu mandei embora o Vitinho, o Carlos João. Mandou? Agora é o Gui Bessa, né, que trocou no rolê. Você tem, Gui? Tem um. Tem um, eu te mostro depois do programa. Hum, sexy. Isso foi sexy agora, olha. Socorro, eu fiquei excitado agora. E nem a perna da Tabata, né? Porque aquela tatuagem, se ainda fosse feita pela Tabata, que é a namorada dele, quem sabe futura esposa, mas nem é a perna da Tabata ali. Certamente aquela batata ali não é da Tabata. Quem foi que fez aquela tatuagem? Tem a cara da Tabata? A gente sabe, Gui, quem que jogou essa daí, melhor não, né? Não, não dá, não dá, não dá. Acho que é melhor não, deixa quieto essas ideias. Vamos pro próximo aí, que a gente tem? Nossa, tem um vídeo do pastor. Essa, se liga nessa, Anoblar. Pei, Pei. Eu na escola, meus amigos. A reação dela, mano. Pedala Robinho, é o famoso Pedala Robinho. É o Pedala Robinho e ela fala, sai fora, seu nóia. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Não, pastor, sai fora, mano. Pô, cara chato. Olha ele. Maravilhoso. O cara fica dando Pedala Robinho aí. E a reação dela é a melhor, velho. Tipo, sai fora, que cara chato, mano. Tô aqui rezando. Você vem me aloprar, mano. Olha lá, tipo, sai fora. Um tapão na testa, mano. Tá de sacanagem. O cara tá de sacanagem. Você já tomou uns Pedala Robinho desse na igreja, Guibessa? Mano, então, Pedala Robinho tá banido de falar agora, né? Não podemos... Ih, é verdade. É verdade. Não pode. Esquecimento esse nome. É verdade, mano. É só o Pedala. Só o Pedala, é. Totalmente aprovado. É verdade. É verdade. Era Pedala atrás de Pedala. Deus derrubava na força. Muito bom. Muito bem lembrado, Guibessa. Perdão aí o nosso deslize, inclusive, viu? Pois é. Pois é. O Pedala Robinho ficou um pouco mais hardcore do que isso. Não é só um tapa, então a gente não pôde mais usar o Robinho pra nada, porque o que ele fez passou do tapa, inclusive. Passou. Tem que ser esquecido totalmente. Muito bem lembrado pelo Guibessa aqui. Qual que é, Laurinha, que a gente chama agora? O que é isso aí, mano? Curso de segurança privada utilizando bandeira de Israel. Os caras queimando o filme de Israel, ainda mais um pouco. Não basta o Netanyahu. Que coisa, hein, cara? Não basta o Bolsonaro. Agora tem policial fazendo curso com a bandeira de Israel. Meu Deus, não dá. Treinamento, DVS, PP. Esse aí tá triste demais. O que é o fit dance dos caras? É o fit dance. Exato. Fazer um cardiozinho. Cara, tem um... Isso aí é maravilhoso. Não, isso aí é rolê em CL todinho, no Blah. O cara cacetou o navio na... Onde que é isso mesmo, Guibessa? Não lembro de cabelo. Os Estados Unidos. Baltimore, eu acho. Baltimore, Maryland. Que loucura, meu irmão. O cara cacetou... Mas eu não tinha visto caindo. Eu sei dessa história, mas eu não tinha visto o vídeo. Você imagina, no Blah? Você imagina você chegando, você ligando pra tua mulher falando... E aí, como é que foi, Guga? O trabalho hoje? Ah, amor, deu um probleminha, mas chegando em casa a gente conversa. Imagina o seguro, velho, do navio. Os caras, porra, você me fodeu, velho. Você imagina, Gui? Você imagina, cara, o cara falando... E aí, meu? O que você fez hoje? Ah, pô, sei lá. Deu um problema, eu cochilei ali, Guga. O cara derrubou a ponte inteira, meu irmão. Ele desligou a cidade. A cidade não cruza mais um lado com o outro. Só isso. O cara conseguiu. Olha o tamanho da ponte, cara. E não é qualquer ponte, né? É um negócio gigantesco, velho. Foi uma porrada muito forte e essa ponte poderia, de alguma maneira, ter um pouco mais de base ali, né? São três bases. Cai uma, cai tudo também, né? Eu não sei se fizeram da mesma maneira isso aí também. Ou o cara poderia não cacetar um navio gigante na base da... Podia não estar deba até enquanto... É. O cara podia não estar deba. Era o Gayer dirigindo, né? É, então, assim, a gente até tá tirando um pelo aqui, mas parece que existem vítimas e tal. A gente não tem... É, é, é. O negócio é sério, né, irmão, também, né? Não é brincadeira assim também, porque, pelo que eu tô vendo aqui, tem carros desaparecidos. Então, o bagulho é sério. É. Sumiu, gente, sim. Sumiu e, então, provavelmente, morreu, gente. E essa dinâmica de RH aí, Gui Bessa, você é favorável que a gente implemente isso aí no ICL, mano? Imagina aí, Williamson. Não é possível. Socorro! Socorro! Não é possível isso aí, cara. Tem que abar o trampo. A gente teve isso aí aqui no auditório com o Moreira, a Vivian. É, a gente faz direto. Chico Pinheiro, Guga Noblá, Rodrigo Viana, Roberta Garcia, fica todo mundo fazendo raca. New Zealandês para o cérebro, veja o detalhe. É para o cérebro ainda, entendeu? É maravilhoso essa dinâmica de RH aí, hein, cara? Pelo amor de Deus, mano. É muito charlatanismo, cara, essas coisas. Não dá bem, gente. E apropriação cultural. Imagina o cara que é original ali da Nova Zelândia assistindo. É os maori, né, parece? Não, isso é maori, é totalmente maori. Mas imagina, os caras pegam esse grito para, no fim, capitalizar em cima, ganhar dinheiro, criar um jeito de tirar dinheiro da galera, fazendo esses cursinhos. Não, isso é doideira, mano. Vamos voltar para o Macetando aqui, a Laurinha está me falando, para a gente abordar o que é outro negócio surreal também, hein, Laurinha? É isso aí. Questão do filho do Mauro Cid. Do Mauro Cid, encontramos um CNPJ paralelo da campanha de Bolsonaro criado com o e-mail do Mauro Cid. A empresa está no... Exato. Quem nunca? Quem nunca fez uma paradinha boba dessa, mano? Essa matéria do Intercept aí, denunciando que o e-mail do Cidão foi usado para criar um CNPJ extraoficial em nome de um laranja para a campanha de reeleição do Bozo em 2020. A razão social é eleição SC 2022, Jair Messias Bolsonaro, presidente LTDA. Tá bom pra você, Nublar? Cara, aí o nome do mano é Teodoro, é René Moacir Teodoro. O Teodoro morreu pouco depois da eleição, em 18 de dezembro. Os familiares disseram, Guga, que ele morreu durante uma refeição, possivelmente engasgado, comendo carne. É brincadeira essa história? Ou você gostaria de um nível, de um toque a mais de surrealismo nessa parada? Meu Deus do céu! Nublar, pota aquela rocha, compadre! Ainda bem que todos os crimes, né, Calejão, que o Bolsonaro, pelo jeito, se meteu, foi da maneira mais amadora possível, criando provas contra ele o tempo inteiro e deixando ali depois essas provas à disposição da justiça, porque é o tempo todo uma entrega de provas feitas por eles próprios. Temos agora aí esse meio que, enfim, denota de onde veio a criação desse CNPJ, em nome de um laranja. Então, os caras acabam, no fim, fazendo de um jeito, alá, os trapalhões, pelo menos isso. Mais uma vez, as trapalhadas aí de Jair Bolsonaro, ele que... Pra que que ele fez isso, né? Por que que eles fizeram isso? Não é pra coisa boa, né? Não é pra... Por que, Nublar? Você tem alguma... Você tem alguma tese, alguma... Não, não dá pra ter certeza. Não, né? Não dá pra ter certeza, mas claro que é pra esconder bens ou pra esconder... Recurso. Recurso. É pra esconder. É pra se esconder. Se fosse pra qualquer coisa lícita, você não precisaria usar um laranja, né? Já comecemos daí. Começa por aí. É, você tá usando laranja, que boa coisa não é. Produção, como é que a gente tá de tempo ainda? Ainda cabe mais uma? Cinco minutos? Cinco minutos aqui. Vocês querem... Vamos falar da Michelle no teatro, né? No teatrinho? Boa. Então, teve aí ontem, Luga, aqui no Teatro Municipal, a Michelle Bolsonaro recebendo esse título de cidadã paulistana, porque, cara, ela contribuiu muito com a cidade de São Paulo, Nublar. Ela fez coisas do tipo, por exemplo, tem também aquilo que foi... Não, na verdade, ela não fez nada. Ela não fez zorra nenhuma por São Paulo. É, o osso que... Ei, ô Gui Bessa, o que ela fez mesmo? Vou deixar pro Gui falar o que ela fez por São Paulo. Não, ela fez aquele mês passado que... É... Cinquentinha, fizeram no Teatro Municipal. A Michelle é uma figura perigosinha, né, Nublar? Pois é. Cinquentinha, ela tira ali do espelho d'água do Palácio da Alvorada. Tinha um espelho d'água ali que as pessoas jogam moedinha pra fazer desejo. Matou as carpas, compadre. Ela matou as carpas pra pegar as moedas, velho. Aí, cinquentinha, ela tirou só nas moedinhas. Ela disse depois que usou as moedinhas pra dízimo em igreja. Diz que passou pra igreja. Quando a história pipocou, as moedinhas pararam na igreja. Mas cinquentinha é pouco. O Pix do Bolsonaro, quando conseguiu 17 milhões, moedinha, 50 mil não é nada. E aí fizeram isso daí que não deixa de ser um ensaio de campanha. Ela que tá sendo, obviamente, preparada pra assumir o espólio político do Jair Bolsonaro. E quer se candidatar. Ou a vaga agora, que é o que o Bolsonaro deseja, do Sérgio Moro, que deve se perder, né, a cadeira dele. E aí vai ter uma nova eleição. O Bolsonaro quer empurrar ela pra essa eleição. E o que ela quer, de fato, é se concorrer à eleição de Senado pelo DF. Não por Paraná. E aí, pelo Distrito Federal, ela concorreria numa dobradinha com a Damares. Olha que desgraça. Damares governadora, Michele senadora. O Distrito Federal não merece isso. Ainda bem que eu voto aqui. Um voto pelo menos elas não terão. E essa é a ideia dela. Então ela tá aí o tempo inteiro agora sendo apresentada cada vez mais pra plateia bolsonarista. E foi uma oportunidade de fazer isso de novo. Com essa homenagem a uma pessoa que nunca fez nada por São Paulo. que provavelmente não sabe citar três bairros da cidade. E haja produto também, hein, Noblá. Pelo amor de Deus, cara. Os caras têm perfume, têm calendário, têm bota, têm tênis. Botinas Bolsonaro. Botinas Bolsonaro, meu velho. Bom, depois eu falo francamente e... Aí, ó. Meu Deus, que coisa linda. Mas tem um aí que tá dando preju, viu? Eu acho que é o perfume. Eu não sei qual desses produtos. Eles estão devendo uma nota de imposto. Ele tá... Tem um desses produtos que carrega o nome dele. Que tá com problema no fisco aí. Que tá cheio de dívida, viu? Seria estranho se não estivesse. Se não estivesse, é, se não estivesse é que seria estranho. A Laurinha Couto tá falando aqui que é pra eu dar uma botina de... Uma botina Bolsonaro de presente pro Guga Noblá. Ai, ó, que coisa. Você vai ficar lindo. Você vai ficar lindo, Guga. Tô falando aqui que é o vinho que tá dando preju. É, pra você gravar no Congresso. O vinho tá com problema, é isso? É, o vinho tá dando preju. Botinas Bolsonaro. Porque você imagina o nível do bom gosto da criatura que compra botinas Bolsonaro. Cara, é maravilhoso isso. É impagável. Eu não consigo imaginar, assim. É. Aquele cara que tira foto no carro de óculos escuros, sabe? É, exato. É. Vamos de campo. Sem camisa. Olha o croque. Olha o croque, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus. Socorro. Não, não, não. Por favor. Me desequilibrou. Essa parada eu tenho que ler a campanha ainda. O croque do Bolsonaro, eu confesso que foi um pouco demais pra mim. Guga, vamos lá pra campanha, cara. Que é o seguinte, meu irmão. Quanto mais aparece notícia das investigações contra o Bolsonaro, mais fica claro que escapamos por um tris, meu irmão, desse golpe de Estado aí, porque a coisa ia ficar feia. Isso mostra o quanto a democracia é frágil, o quanto a gente precisa estar constantemente atento, vigilante pra isso e exercendo a nossa cidadania pra garantir que não sejamos manipulados. Aí o ICL te convida pra isso, pra essa luta, pra lutar ao nosso lado, pra defender a democracia e combater a desinformação. Assista ao recado dado pelo Chico Pinheiro. Vamos lá ver isso. Aqui é a casa do povo! Acabou! Faz pouco tempo que nós vimos como é frágil a nossa democracia. Ela esteve em risco, mais uma vez, um dos dias mais sombrios da nossa história. Vivemos ameaças às nossas instituições. Você pode até não acreditar na questão das urnas eletrônicas. Eleições impressas! Ameaças concretas de golpes de Estado. Nós sabemos que se a gente reagir de curta das eleições, vai ter um caldo no Brasil. Vai virar uma grande via dele, uma fogueira no Brasil. E a gente vê grupos aqui e ali que ameaçam, que tentam destruir os valores democráticos. Não podemos tolerar o neofascismo, o autoritarismo do Brasil. Proteger as instituições, proteger a democracia, é tarefa de cada um de nós. Só o conhecimento pode fazer frente às fake news, à desinformação, ao ódio, à intolerância. Nós aqui do ICL estamos do lado da democracia. E você, de que lado está? Vamos juntos nessa luta? Ela é permanente. Faça sua inscrição. Defenda a democracia. Com o ICL. É isso aí, gente. E aqui no ICL, vocês sabem, a gente não tem patrocinador. A gente nem monetiza o próprio YouTube. E é isso que nos dá a autonomia e independência editorial para que a gente, de fato, tenha uma discussão mais ampla. Que a gente aborde o que realmente importa para a nossa comunidade e para o debate público do país. Você nunca vai ver isso, por exemplo, na grande mídia. Eles nunca vão abordar qualquer tema que vá de encontro ao que pretende um patrocinador deles, por exemplo. Mas aqui no ICL, nosso patrocinador é a nossa comunidade. São vocês. E, portanto, a gente precisa do apoio de vocês no sentido de, principalmente, acessar o nosso trabalho. Acompanhar, a gente convida vocês para acompanhar tudo que a gente está produzindo. Tem coisas maravilhosas que estão sendo feitas, como isso que a gente acabou de mostrar aí para vocês. Então, acesse o rolê ICL www.roleicl.com.br E você ainda pode garantir bônus incríveis. Aproveita que isso aí é por tempo limitado. Valeu, Noblá? Valeu demais, meu querido Calejão, que estará conosco nos próximos dias. Afinal de contas, Deluca está de férias e serei eu e Calejão aqui. Meu querido Calejão, que detonou hoje. Tamo juntos, meu irmão. Amanhã é nóis de novo. Valeu, gente. Ah, é. Tem o Gui Bessa também. Meu querido Gui, Vitinho, Laura, tem todo mundo. Amo vocês. Toda a produça também. Tamo junto. Amanhã estaremos de volta aqui. Onze e meia da manhã. Rolê ICL. Eu, Gui Bessa, Vitinho, Laura Cote, o Guga Noblá e grande elenco estaremos aqui. O vento, o vento. Ele me mata se eu esquecer. Antes de sair do ar. Mr. Wind também estaremos aqui. Beijo, meus bebês. Vamos nessa. 60 anos depois do golpe civil militar que nos levou ao abismo. O quanto ainda resta de ditadura em 2024 no futuro imediato do Brasil? O quanto temos ainda que lutar? É porque essa articulação golpista repetiu-se na era Bolsonaro. Com a diferença de que o golpe fracassou. Esse temor do comunismo que é utilizado até hoje. É o mesmo método, é a mesma coisa. Manipula a sociedade, informações. A história ensina que, sem memória, não há futuro. Eu acho que a evocação da memória, princípios que representavam aqueles grupos em 64, permanecem muito vivos. Deus, pátria, família e liberdade. São, inclusive, lemas declaradamente de extrema-direita. A história ensina que, sem memória, não há futuro. memories de conv Spieler. Música... 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 Música...